Invisível Invisível Esquecível Quando alguém te faz sentir Que não existe O que fazer Como entender Não importa O que pensam Quando sei que meu Senhor Está comigo Podem falar Me desprezar Pai Amigo Forte sou Por tudo que passei Deus Presente Solidão Não mais existe em mim Sei que amado sou Teu filho sou Contigo estou Até o fim Invisível Invisível Esquecível Quando alguém Quando alguém te faz Sentir Que não existe O que fazer O que fazer Podem Podem falar Me desprezar Me desprezar Contigo Contigo estou Até o fim Estre 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 Abertura